MÚSICA Olá pessoal, bom dia Sejam todos bem-vindos para mais vídeos aqui no canal dia-a-dia com minha família Gente Olha o que eu estou fazendo Já embrulhei um aqui A encomenda, aqui tem cinco Olha lá, sorria Sua encomenda chegou E aqui eu pus abre-se a paixão Aí já montei aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui Cinco, ó, cinco, dez, quinze, tá? Aí agora eu ponho o papelzinho aqui E começo a montar de dois em dois Uma virada de costa para a outra Tá vendo? Essa vai no cantinho, é mais difícil de colocar Por causa do papelzinho, ó Aí ajeita assim bonitinho, tá vendo pessoal? Acacha lá minha filha Põe bem quietinho assim Então pessoal, estou aqui já ajeitando a encomenda da cliente Porque... Peraí, está do lado errado Tem que ser costa com costa Já vou deixar arrumadinho, gente Para mim já pegar na próxima encomenda Que hoje eu vou fazer as flores do porta-pano E aqui vai uma só Para inteirar cinco Ajeitar bem bonitinho, gente Aí eu deixo o chaveiro bem assim E dobro, ó Bem no chaveiro Sabe? Tem que ir o chaveiro para frente Aí eu dobro esse Para não ficar andando no saquinho E eles não Eles não ficam andando, sabe? E ficar torto, sabe? Até chegar lá Porque eles são delicadinhos, ó Se não fizer bem apertadinhos Acaba que... Né? Acaba que... Nossa, gente Olha, eu tampei o papel Pude ir lá der errado o trem aqui Peraí, muda isso agora Aí, gente Agora ficou certo Vocês nem para me falar, hein, pessoal Ó, tá vendo? Aí mais um pronto Ó o crochêzinho da lua ali, gente Vocês nem tá vendo? Então, aí agora, gente Ó, falta só dois Vou pôr no chaveiro primeiro Depois eu ponho, ó O papel Que tá me dando mais trabalho É o papel Do que o chaveirinho ensina Aí rosa com rosa Aí fica assim, pessoal, ó Fica bem lindo Aí agora põe a encomenda Chegou E assim, ó Agora eu ponho Abre essa paixão Tá vendo que bonito, pessoal? Ih, gente Sejam todos bem-vindos Tô desde cedo aqui Aí agora falta o último Kitzinho dela com quatro Porque aí esses daqui, ó Eu já vou espendurar aqui No chaveiro Eu vou espendurar de cinco em cinco Porque aí ele vendendo, né Três Quatro Cinco Deixa eu ver Não, três, quatro Falta um Vou colocar um mostarda Aí aqui Um amarelo Um, dois Dois Três Quatro Cinco Aí vai faltar só dois Só Acho que um, dois Aqui, ó Três Então, pessoal Vai faltar bem pouco Então quer dizer Que tem treze, né? Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Nossa, gente Apenas um que falta Meu Deus E esses daqui É chaveiros maiores, né Que eu mais dou pra brinde mesmo Eu já fiz alguns brindes ali Tá vendo? Aí esses daqui, gente Eu vou colocar dentro da minha Caixa organizadora de De Ah, tá faltando um papelzinho desse Peraí Sorriso, a encomenda chegou Aí eu vou mostrar pra vocês, gente As cores que eu vou levar pra sala Dar uma organizada na sala Pra 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 mim coisar, gente Pra mim Pegar nas encomendas Eu tenho que gravar o vlog Da produção de base Porque aí já é venda certa Bem ajeitadinha, gente Tá até pão de ponta cabeça Aí pessoal, ó Uma vez Dobra Mas antes tem que dobrar aqui a ponta Depois deixa o chaveirinho cair pra baixo E dobra Pra ele não andar E aqui nós colocamos Abre-se Apaixona Aí pessoal Super fácil Rápido E, né E ó Pra vocês verem Bem econômico Qualquer cliente gosta, né Viu que lindo Mas não é só isso não Tá pessoal Eu misturei aqui Mas vou dar de brinde pra ela Eu tinha até separado Não sei onde eu pus Eu acho que é esses daqui É um de cada aqui Eu vou dar um pra ela Vou mostrar o encomendo Chegou Falta eu dar um mimo pra você Vou dar uns dois pra ela Aqui, ó Tá vendo Aí esse daqui Eu vou escrever Eu vou pôr os mimos aqui no meio Pra depois ela ver E assim Eu vou pôr um saquinho separado Tá vendo, pessoal E aqui Eu vou colocar o mimo pra você Entendeu Pra ela ver Pra ela ver Que Que eu tô dando de mimo Pra ela E que ela pode montar Os brindes das clientes Com esses adesivinhos Olha, pessoal Não tô conseguindo É o Deity Consegue pra mim Mas tá fazendo no almoço Eu não consigo abrir Esse trem aqui, gente Mil horas Depois Consegui Tá bom? Vai lá Aí eu vou fechar aqui Aliás, eu vou apertar ele bem Pra não amassar também É assim, gente Tá vendo? Olha, pessoal Tá vendo? Aí de novo Aquela assinatura linda Que eu tenho E aqui vai assim, gente Tá pronto Eu encomendo Que agora eu pego Um saco maior Não sei Cadê o outro saco maior Não é tão maior assim Ah, pessoal Não tô achando Mas eu acho que vai caber Não é pequeno Vai caber apenas dois Tô tentando achar ali Mas não tô encontrando Achei um aqui, ó Vou colocar nesse mesmo Um saco maior Tá saindo Tá saindo Uai Vizinho O que é isso aí? É um comendo Ali está recoitando o lanche É, esse aqui é o brinde dela Eu dei uns papelzinhos Aí, pessoal, ó Aí vai ficar tudo assim Por quê? Porque é o que eu acho melhor Eles apertadinhos assim Porque quando eles menos mexer Melhor é Também dá pra mim fazer o mini envio Tá vendo? Aí agora Eu vou passando aqui em volta O próprio plástico Bem com cuidado Pra não amassar Apesar que os correntes Não tá nem aí, né? Eu vou colocar um adesivo Aqui qualquer Só pra Pra segurar Mas agora eu passo o durex, né? Pra não ter perigo De algum curioso E eu perdi a ponta do durex Agora Pra ajudar E é isso, tá, pessoal? O encomendo tá pronto Graças a Deus Agora aí pra próxima encomenda Eu já vou gravar o vlog E aqui tá A encomenda da cliente Aí eu duro que se ela for querer comprar mais, hein, gente Já empacotei Aí eu faço dois pacotinhos junto E é isso Tá bom? E agora eu vou Como eu falei pra vocês Agora eu vou Eu vou, gente Pegar minhas argolas de garrafa pet E eu também vou mostrar pra vocês aqui, ó Esses daqui eu vou guardar Lá dentro da caixa que tá lá na sala Essas embalagens aqui Eu vou tirar daqui Pra não ficar juntando bagunça Aí, gente Agora eu vou Preciso comprar durex E agora eu vou A gente pegar as argolas E eu vou mostrar pra vocês, ó Como que dá pra lucrar Com É Como é que eu explico pra vocês? Com o que a gente tem, né, gente? Os outros falam Ficam reclamando Do preço que eu coloco Mas não tem nada a ver Não tem nada a ver Porque aqui, ó Aqui vai me salvar Aqui Aqui tem uns peludinhos Mas aqui dentro, gente, ó Que nem esse pouquinho aqui De cru Vai dar pra mim passar em volta da argola Esse rosneão Eu vi que vai dar pra fazer uma flor Que eu pesei Tem restinho de verde aqui, ó Que já dá pra mim fazer uma Folhinha Aqui, gente Falei pra vocês que eu tinha feito Square lá Olha lá Tem essa sobrinha de duna aqui, ó Que dá pra mim ter feito mais chaveirinho Deixa eu ver Eu fiz chaveirinho aqui Não falei pra vocês? Eu fiz chaveirinho Pera, só tô colocando a argola E tem square também Miolo E isso daqui, pessoal, ó Né? Essas cores aqui Esse cru dá pra mim passar em volta Esse daqui eu vou fazer uma toalhinha Pra combinar com o kit de fogão Vocês vão ver Vou fazer E vou aproveitar esse branco ainda Que tá aqui, ó É bem pouquinho Mas eu vou aproveitar ele Pra ficar gastando Já que tá parado aí Esse rosa bebê aqui Dá pra mim também passar em volta do pano Aí tem o verde esmeralda Mas aí como eu vou Não vou usar ele E vamos ficando assim, tá, pessoal? Aí agora eu vou pegar as argolas Vou separar as cores aqui Que já tem menos Na verdade eu vou fazer a flor, tá, gente? Vou mostrar pra vocês Vou pegar vocês na mão aqui Ó Aqui, ó Eu pegar esse Se eu for usar alguma coisa aqui Eu vou pegar desses abertos Ó, lilás Verde água Azul Tá bom? E aqui tem os outros com brilho Tem esse verde Você não sabe a ideia que eu tive com esse verde Tá bom, pessoal? Ai, já tô cansada Já E aqui tá os barbantes Que eu vou usar Eu acho que eu Tava pensando em pegar o branco, gente Pra adiantar a produção pra mim Vê Acho que eu vou fazer isso mesmo Vou pegar esse branco aqui, ó Vou passar em todas Por quê? Porque menos no branco Aí no branco eu não sei se eu vou passar branco mesmo Tava pensando em passar uma outra cor Pra destacar o branco E o cru também, né? Ao invés de fazer o cru Mas o branco eu vou fazer com miolo amarelo, tá, gente? Pra destacar Tá bom? O branco eu vou fazer com miolo amarelo E o cru também Miolo amarelo Pra destacar a cor Tá bom? Dê o joinha aí pra luta Mas mais tarde eu volto Mostrando pra vocês O que eu consegui fazer hoje, tá? Que hoje é domingou por aqui Ai, já já o João vai brincar ali E eu também E agora eu vou entrar em contato com a cliente Mandar a fotinha pra ela E dizer que eu tenho mais nove Dezenove a pronta entrega Se ela quiser Então voltei aqui, meninos, olha Agora já é umas quatro horas da tarde E vocês viram, né? Que eu já finalizei hoje Eu iniciei com vocês lá no quarto Mostrando o chaveirinho, né, gente? Eu fiquei bem contente Que deu tanto pra mim acabar a encomenda E tanto também Era que eu fiquei na pronta entrega, né? Tem fé que tem gente que vai comprar Aí, pessoal, ó Eu já utilizei aqui Ó, esse aqui é da Sextil São João Então a cliente pediu pra mim A única coisa que ela falou Ó, Lu, eu só quero que você faz dois tons de vermelho Mesclado, tá? Então aí eu peguei esse Que é da... É da Predileto, pessoal Peraí Olha lá, a corzinha dele Duzentos e setenta e quatro Tá bom? Ih, gente Ele parece o mesclado hibisco Mas quando eu fiz, é não Ele é mais puxado tipo um... Mais puxado pro salmão, né? Essa cor mesmo que tá aparecendo aí pra vocês, tá? Deixa eu ficar aqui, ó Ó Essa cor aí mesmo Então, aí fiz também, gente Um chocolate com brilho Que é a cor vinte e sete da Predileto Ali tá ficando esquisita a cor Vamos ver aqui É Fiz uma no preto com brilho ouro Nossa, também não tá aparecendo a corzinha pra vocês Aí, ó Vamos ver ali Tá vendo, pessoal? Preto com brilho ouro Fiz uma no vermelho Tudo com brilho ouro, né, gente? Fiz uma no vermelho A vermelha eu preciso fazer mais uma, né? Que vai ficar pra mim Eu acho que eu teria que fazer já logo, gente Umas quatro Uma no verdizado Eu só fiz pra cliente Que pra mim Eu não sei se eu vou fazer, não Eu acho que não vende pra Natal, cor, não E uma no cru, tá, gente? Ó, gente, de verdade Nem compensa comprar barroco Sabe por quê? Sei lá O barbante, mesma coisa, sabe? De barbante normal, sabe? Nem parece Barbante com brilho da barroco Parece barbante Não é 100% gudão, não? Será que é? 100% gudão isso aqui? Ah lá, tá vendo, gente? Não é 100% gudão É 98% E esse 98% Vou te dizer, hein, gente? Tá mais pra 75% Igual É 80% gudão Igual os barbantes De todas as marcas, tá? É, ó Não é Percebe-se de longe Mas tá bom Usei e o próximo aqui, gente Tô pensando em fazer trilhos de mesa Tá? Olha que lindo que ficou Essa no cru Mas tá ruim A visibilidade é pra vocês, hein? Tipo, eu vou lá no quarto e mostro Aí, gente, contando com amarela Amarela também tem que fazer duas É uma pra cliente e uma pra mim Olha lá A mostarda eu já mostrei pra vocês Que é uma pra mim e uma pra cliente O rosa é uma pra ela Então eu já fiz pra ela, gente, ó Três, seis, sete, oito Nove com amarela Não Três, seis Nove com mostarda Porque uma é dela aqui, ó Nove Nove Dez com amarela Aí eu preciso fazer mais dois Mas aqui com brilho Só falta esse aqui O gudão doce Eu acho que ela vai querer Sim, qual o gudão doce É Falta o lilás e o gudão doce Aí tá certinho a encomenda dela Mas aí eu quero fazer mais pra mim, né? Eu acho que eu vou fazer Uma desse aqui Da Textil São João Pra mim também Uma dessa Da Predileto Vou fazer também Que dá pra mim usar O antúrio, né? Que vai Aí combina o barradinho Com o pano de prato Esse mostarda Eu tenho a linha Esse aqui, gente Não é nem pra cliente, não Eu não sei se ela vai querer Depois eu vou perguntar pra ela Depois de pronto Mas eu vou fazer alguns a mais Pra qualquer coisa Ela Quiser outra coisa, né? Porque eu vou lá mostrar pra vocês, gente A única cor que eu não peguei mesmo Marrom aqui Eu também poderia perguntar pra cliente Mas eu tô com medo, gente De abrir Depois eu não conseguir vender Porque é uma cor bem inusitada, né? Parece preto Nem parece marrom café E aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês Esse daqui É a sobrinha que eu achei Que eu vou estar usando Pra fazer os porta-pano Aqui, gente É a encomenda da cliente Ficou pequenininha Tá vendo? Eu fiz bem certinho Pra não amassar eles Chegar lá intacto, né? E Aqui As cores que faltam Ah, gente Falta o rosa chá também O rosa chá, o branco Vai dar sim Vai dar até a mais Aí ela pode escolher E aí eu Eu vou fazer até esse Com pink Com brilho também E tem o O algodão doce Esse aqui Não dá, né? O areia Eu acho que não vai ficar bom Não É Mas se eu fizesse ele Com vermelho, né? Não Então eu vou usar só esse aqui Tem mais quatro cores Ainda com brilho Tá, pessoal? E o lilás O rosa chá Eu não tenho com brilho Mas eu tenho linha Dessa cor aí É 14 Bem parecido com o rosa chá O 14 da Barroco Acho que não é esse não Mas esse também é bem parecido Com o rosa chá Que combina uns barradinhos Então aí eu vou tá vendo, tá, pessoal? Porque o rosa chá É uma cor bem chique, né? Fazendo com cru Pode tapando com cru Verdinho Vai ficar bem chique, né? Então Aí, pessoal Amanhã o Deide vai trabalhar E amanhã eu vou terminar O passapasso da tampa Do vaso Sandra É Hoje eu tô pretendendo terminar Pelo menos aquele tapetinho amarelo Eu já vou gravar o vlog Mostrando essas embalagens Uh, gente Ainda bem que eu vim aqui, ó Eu vou avaliar lá na Shopee Senão eu vou perder a avaliação Tem que avaliar esses três aqui, ó Chegou por último E eu comprei chaveiro, tá, gente? Comprei 100 unidades do de ouro lá E 100 do de prata Comprei na Shopee Porque aí, ó Mas eu vou comprar aqui na minha cidade Que vai demorar um pouquinho pra chegar Eu tô tendo fé Que alguém vai entrar em contato Pra pedir o que já tá nas prontas entregas Ou agora eu vou lá responder a cliente Eu vou falar pra ela Se ela quiser a mais Eu já tenho prontos Tá, meninas do meu coração Então é isso, tá, pessoal? Agora eu vou Nem sei o que fazer E eu tenho que mostrar uma novidade pra vocês Não lembro se eu mostrei, ó Que eu fiz presentinho Eu vou ensinar Esse daí passapasso no canal Eu não mostrei ainda Porque eu não tirei tempo Mas essa semana, gente Eu vou tentar adiantar tudo, tá? Eu quero fazer um passapasso De pano de prato com tulipa Que eu também quero fazer É Eu vi lá no canal da Sueli Milk É, Sueli Milk Ela gravou o passapasso Mas eu também vou gravar, né? Pra deixar gravado no canal Porque, gente Agora pra final do ano Vocês viram o tanto de linha Linha Charme que eu ganhei da Nininha? Vou mostrar pra vocês Me perdoa mostrar o chão aí Aqui, ó Tá aqui ainda, ó Nem arrumei as coisas, tá, gente? Tá aqui Tô num fubá Ó Aqui, ó Tá vendo? Eu tenho uma fechada Uma aberta E tem outra Dentro de uma caixinha organizadora Que eu já guardei, ó Aí essas linhas aqui É Vou pegar pra fazer tudo tulipa Porque as coisas bem vivas Da linha Charme, gente Da linha Anne E da linha Duna Eu acho que não Acho que vai ficar muito grosseiro Olha lá, gente Aquela linha ali, ó Que eu falei pra vocês Que combina com o chocolate Que eu fiz a flor com brilho Né? Eu faço um Um pano de pratão De marrom E que a flor marrom Eu acho que vai vender Não sei, né? Mas é isso, tá, pessoal? Agora eu vou lá responder A cliente Que eu tenho certeza Que ela deve ter me respondido E avaliar aqui na Shopping Eu já tava indo Antes de avaliar Aqui na Shopping Então voltei aqui, meninas Pra finalizar o vídeo Com vocês E aí, gente? Tô bem feliz Com o meu desempenho Deixa eu pegar O resto das flores aqui E aí, gente? As que você viu E as que vocês não viram Mas antes Olha que eu terminei O parzinho desse tapete Vou gravar o vlog Tá tudo bagunçado aqui, gente Mas tem que esticar ele Tá? Acabei agora Tem que pôr os pontos no lugar Mas olha, gente Que lindo que ficou esse modelo, hein? Modelo lindo Maravilhoso Quero fazer muito ele Pra final do ano, gente Porque ele fica mega econômico É incrível de ver Muito econômico E um tapete grande, entendeu? Então, se vocês não fez Façam, tá? Porque ele fica grande E econômico, tá bom? Bora lá, pessoal Gente, ontem eu consegui Tá passando um verde Algumas Olha essa no cru, gente Olha essa no cru Aí eu pus o verde bandeira Com brilho Aí tinha uma vermelha Que eu fiz Olha aqui Fiz com brilho também Olha que lindo, gente Tá tão viva essas cores Se vocês viste de perto Esse vermelho aqui, gente Barbante normal Era sobrinha da FFA Barbantes Aí hoje cedo Consegui fazer mais uma Né? Porque eu tenho que fazer Bastante vermelho E ó, pessoal Eu tinha feito uma Catavento Aí eu vi que sobrou Barbante Aí eu fiz Ó, deu pra fazer quatro Dois miolinhos Do Squarmelo E um quadradinho Da vovó Tá vendo? Aproveitei bem As sobrinhas Tá vendo, pessoal? E aqui tá as outras cores Que eu acho que vocês já viram Né? Falta eu fazer mais uma Com brilho pra mim Eu não sei se eu vou fazer Uma dessas E pra cliente, pessoal Só falta o branco O rosa chá E tem lá no quarto Lá o O algodão doce E o pink Com brilho Pra fazer pra cliente Mas vamos ver Quanto tem aqui Tirando essas daqui Né? Então vamos ver Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Tem nove, tá, pessoal? Mas é uma amarela Dela também Já vou deixar essa aqui Então tem dez, tá? Falta só duas Que vai ser aquela lá Que tá no quarto Aí eu vou falar Pra ela escolher, né? Porque vai sobrar mais As duas, né? O algodão doce É, vai passar Vai passar dois, gente Porque tem dois aqui Aí falta o pink e o outro Eu vou fazer todos Com brilho Quem sabe ela compra mais, né? Esse cru aqui Ela não tinha falado nada Se ia querer Mas eu vendo, né? Ó que lindo Esse aqui é da Barroco, gente Olha Não compensa, tá? Compra da marca Mais inferiormente Porque não compensa Comprar da Barroco cru Não compensa Porque é a mesma coisa Dos barbantes normal Tá? E é isso, pessoal O vídeo Eu espero que vocês tenham gostado, né? Mostrando pra vocês Essa segunda encomenda E última, né? Que eu não tô pegando mais Não sei se eu falei pra vocês Mas eu tô Com desconforto nas costas Tô passando Fazendo tratamento Tá, pessoal? Aí eu vou ter que usar uma É uma É uma Eu não sei dizer o nome pra vocês É um negócio Que põe nas costas Pra minha coluna Ficar reta Porque pra quem não sabe Eu não falei ainda pra vocês não Mas eu tenho um desvio Na minha coluna E isso tá Nossa, gente Eu tô até chorando Tanta dor Porque esse dia Eu tava vendo Que eu não tava conseguindo produzir Tava ficando mais deitada Mais deitada E Aí eu voltei no médico lá, gente Ele pediu repouso E falou pra mim ir mais devagar Com o crochê, né? Aí eu falei pra ele Mas se eu usar o fio 6, pode? Porque o fio 8 Geralmente é mais pesado Ele falou assim Vai devagar Porque você vai ver Que vai doer Tem que ter repouso Pelo menos até Aí eu comprei, gente Um negócio pras costas Que o doutor indicou Eu achei na Shopee Aqui na minha cidade Tava caríssimo Tava 200 reais Achei na Shopee por 30, tá? É a mesma Aí eu tenho que usar Aquele negócio, né? Que vai vir aí Eu já comprei Porque eu não tô aguentando De dor Esse desvio na coluna Gente, eu tenho Já há mais de 10 anos, tá? Desde quando eu tava grávida Do João Não me cuidei, né? Nem me lembrava disso E quando eu fui ver Esse desvio nas costas Tá doendo muito, 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 né? Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo E eu tô bem feliz Que eu consegui Contando com as minhas 4 E ali 10 Nossa, gente Eu produzi bem, né? Finalizando esse vídeo Com vocês Eu espero que vocês tenham gostado Curte, comente Compartilhe, tá, pessoal? Pra tá ajudando a lua aí Se você chegou até o final Deixa pelo menos Um coração Ou emoji aí Tá? Pra tá ajudando No engajamento do vídeo E por favor, pessoal Deixa o seu like Tá? Como sempre Eu peço muito Porque As visualizações são tão boas Mas vocês estão esquecendo De deixar o like, tá bom? Vamos fazer um acordo? Pega o celular do teu filho aí Eu sei que todos os filhos Hoje em dia tem celular, né? Pega o celular do teu filho Do teu esposo Pelo menos Deixa um like aí, Palu, tá bom? Vamos ver se esse vídeo aí Vai chegar A uns 800 likes aí, tá? Fico feliz Vou pedir pra Deus, né? Pra acontecer E quem puder Tá me ajudando aí Eu agradeço, tá? Fiquem todos com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau